Tchauzinho, meu bem, tchauzinho Já é hora da separação Tchauzinho, meu bem, tchauzinho Eu quero apertar sua mão Tchauzinho, meu bem, tchauzinho Sabe, Deus, se tornamos a nos ver Tchauzinho, meu bem, tchauzinho Seguirei só pensando em você Mas eu estive olhando para trás Para te ver pela janela do trem E você ficará na estação Acenando com a mão Tchauzinho, meu bem E você ficará na estação Acenando com a mão Tchauzinho, meu bem Tchauzinho, meu bem, tchauzinho Sabe, Deus, se tornamos a nos ver Tchauzinho, meu bem, tchauzinho Seguirei só pensando em você Partirei sempre olhando para trás Para te ver pela janela do trem E você ficará na estação E você ficará na estação Acenando com a mão Tchauzinho, meu bem E você ficará na estação Acenando com a mão Tchauzinho, meu bem E você ficará na estação Acenando com a mão Tchauzinho, meu bem Tchauzinho, meu bem